A cidade ficou quase 40 anos sem qualquer tipo de investimento em saneamento. Os primeiros foram feitos na década de 70, quando a cidade recebeu obras do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, DNOS, com implantação de galerias pluviais e para captação de águas servidas. O projeto original previa a implantação de uma rede e estação coletora e um emissário, que nunca foram feitos. Em Santarém, os problemas de tratamento de esgoto são visíveis. Quem chega de barco na cidade nessa época do ano, verão, em que as praias surgem, depara com esta situação. Águas servidas que saem do esgoto e deságuam até o rio Tapajós. Existia uma rede construída na década de 80 pelo antigo DNOS. Essa rede nós estamos tentando resgatar com as obras do PAC-2, para que a gente possa coletar esse esgoto e levar esse esgoto para as estações de tratamento. Parte vai para o Mapiri, parte vai para o Uruará. De lá para cá, somente em 2010, foi que o governo federal voltou a investir em obras de saneamento básico, através do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-1 e 2, que contemplou o município com a rede de coleta e estações de tratamento de esgoto, uma no bairro do Mapiri e outra no Uruará. As duas ainda em fase de conclusão. São cerca de 8 mil ligações no PAC-1, 8 mil ligações, e duas estações de tratamento de esgoto, uma no Mapiri e outra no Uruará. A estação de tratamento de esgoto do Mapiri, ela tem capacidade para tratar esgoto de 50 mil habitantes. E a estação de tratamento de esgoto no Uruará tem capacidade para atender, para tratar esgoto de 25 mil habitantes. Então, nós estamos falando aí de tratamento de esgoto para 75 mil habitantes. Isso são as obras do PAC-1. O PAC-2 são recursos na ordem de 32 milhões. O que contempla? Contempla cerca de 5 mil ligações intradomiciliares, mais uma ampliação de um módulo da estação de tratamento de esgoto no Mapiri. Ou seja, mais de 25 mil habitantes com esgoto tratado. Então, nós estamos falando aí de, até o início de 2015, mais precisamente de janeiro e fevereiro, quando finalizar o PAC-2, Santarém, de 0% de esgoto tratado, chega a quase 50%. A população reclama. O fornecimento de água é precário. Em alguns bairros da cidade, chega a passar dias sem água nas torneiras. Senhores, autoridades, que se dizem autoridades, que mandam, que fazem para o povo. Cadê o povo, senhor Jantene? Cadê o povo, Alexandre Vom? Que povo é esse que vocês falam? É vocês com as suas famílias? Só? E os amigos? Não. A minha filha se acordou aqui, se acorda de 4 horas da manhã, atrás de vizinho de um balde d'água. E esse balde d'água, ela levou uma queda, está aqui com o joelho todo arranhado, ferido. Os senhores não mandam um enfermeiro tratar, manda, mas o dinheiro nosso, os senhores recebem. Então, lembre-se que dinheiro não é folha, não. Para todo mundo estar pagando os senhores, e os senhores numa boa. Agora, eu quero saber do senhor Jantene, do senhor Alexandre Vom, se na sua casa falta água, falta, falta energia. O sistema de esgoto nas vias, em alguns bairros, não existe ou está inacabado. Com isso, a lama fica empoçada, causando mau cheiro, deixando as ruas intrafegáveis. Os esgotos a céu aberto, prejudicam o turismo, e causam insatisfação no Santareno. Com a pesquisa do Instituto Trata Brasil, Santarém está entre as três piores cidades do Pará, em saneamento básico. Os governantes que se cuide, recebem nosso dinheiro, são obrigados a servir ao povo. Sem nenhuma brincadeira, sem nenhum interesse próprio, dois governadores, municipal e estadual. Cuide da sua liderança, cuide das suas obrigações. Não fazem nada. Santarém é esquecida pelo prefeito, que diz que é calçar todas as ruas, está tudo aí. Não calçou nenhum ainda. O senhor Jantene é prepotente, o senhor Jantene é prepotente, ele só fala com o dedo assim, em cima da imprensa, em cima de todo mundo, para esse lemão. Prepotente é autoritário, viu, senhor Jantene. O senhor precisa mudar esse sistema para ser político. A COSAMPA, que responde pelos serviços de fornecimento de água em Santarém, afirma que o governo do estado anunciou a retomada das obras do PAC no município orçadas em 109 milhões de reais, previstas para começar ainda em 2013. Mas faltando menos de três meses para o ano terminar, as obras continuam paradas. Apenas o poço do complexo Irurá abastece 60% da cidade, que tem mais de 300 mil habitantes. É brincadeira, minha filha, que faz dois anos que cuida de um irmão doente, ainda é obrigada a se levantar de quatro horas da manhã atrás de um pingo d'água, senhor Jantene, senhor Alexandre, eu estou respeitando os senhores como autoridade, agora como administradores, são todos os dois uma peça só. Tchau, tchau.